No time não tem vaia, não? Tem não? Aqui não, é lá, é lá. Vai, aqui não. Depois do jogo no Independência e da derrota para o Atlas, Michael Suel abriu o verbo, afinal, foi vaiado em campo e saiu de campo como vaiado. O que que tá pegando no time do Galo? É difícil falar, Libertadores, um campeonato totalmente diferente. A gente tá pecando nos detalhes. A gente, no segundo tempo, deu uma desorganizada em busca do gol e acabamos no contra-ataque tomando gol. Então tem que maneirar, tem que colocar a cabeça no lugar. Não pode se concentrar de jeito nenhum, porque é um campeonato muito importante. E como o jogador, por exemplo, a torcida hoje pegou um pouco no seu pé na hora que você saiu, teve vaia. Como você sai, como você se sente nesse momento? Um erro talvez de um grupo inteiro, aí canaliza em você, você se sente assim? Não, normal não diria que seja também. Primeira vez na minha carreira que acontece. Mas eu assumo minha culpa, minha parte de responsabilidade. Não fui bem no jogo, a torcida tem todo o direito porque pagou o ingresso. Então, mas você falou bem, o grupo todo não tava bem, mas acabou caindo em mim, então não tem problema. Vou dar a volta por cima, tenho confiança. O grupo também confia, o professor confia. Então é isso, é dar a volta por cima. Meu Deus, é maior que isso tudo. O que que o Levi falou? Que a gente tem que entrar no espírito da Libertadores. Que tem que ter mais humildade, porque somos bons, mas a gente sabe que se a gente entrar assim, a gente não vai conseguir nada. Então a gente tem que entrar no espírito aí. O Michael Soel comenta, se ele tivesse na bancada, ele ia comentar assim, ó. Levanta a cabeça, Michael Soel. Pra que ficar com a cabeça abaixada, parecendo um peladeiro, parece que tá com uma bola de presidiário amarrada no pé. Levanta a cabeça. E também, quem te colocou dentro de campo foi o Levi. Levi, se você sabe que o jogador não vem jogando bem, se a torcida já tá pegando o pé no jogador em outros jogos, por que que não colocou o Carlos, então, que pelo menos ajuda na marcação, corre. E aqui, ó, Michael Soel. Para a choradeira. Levanta a cabeça, garoto, tá bom? Começou a choradeira. Eu não gosto desse negócio, que a Libertadores é diferente. Diferente do que, toma vergonha na cara e joga com qualquer copionato. Exatamente. Joga futebol com a caminhada, né? Seja a Copa do Brasil, o Mineiro, ou o Libertadores, o que for, a mesma coisa. Tem que jogar, tem que jogar. treinar e jogar, jogar bem. Agora, jogar contra... É igual que eu falo, fazer gol em timinho aí, eu faço. O Jair tem razão. Eu quero ver só, repetir. O que é que apareceu, né? Olha só. Peraí, peraí. Peraí, peraí.